O item 33, processo 48.500, 526.2012.27, agravo interposto pela Supervia Concessionária de Transportes Ferroviários S.A. em face do despacho 1645 de 2013, por meio do qual se resolveu não conhecer por se encontrar a exalvação da S.A. administrativa do pedido de reconsideração interposto em face do despacho 1174 de 2013. O diretor relatório, doutor Romeu D. Zé Tiofino, a pedido de sustentação rural. Em 18 de setembro de 2012, Superintendência de Mediação Administrativa Setorial, SMA, decidiu por meio do despacho 2886 de 2012, conhecer e negar provimento à petição impetrada pela Supervia Concessionária de Transportes Ferroviários S.A., Supervia, referente à forma de contratação da demanda de energia elétrica em suas unidades consumidoras da classe Serviço Público, subclasse Tração Elétrica. Em 1 de outubro de 2012, Supervia interpôs recursos administrativos em face da decisão da SMA, solicitando sua reforma para pospitar a contratação de uma única demanda para todos os pontos de entrega ou que o pedido fosse deferido, mesmo que tal medida demandasse a adequação da Resolução 414 de 2010 ou de outros atos desta agência. Em 23 de abril de 2013, a diretoria da ANEL, por meio do despacho 1174 de 2013, decidiu conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Supervia em face do despacho 2886 de 2012. Em 9 de maio de 2013, a Supervia interpôs o pedido de reconsideração em face do despacho 1174, requerendo que fosse preservada a eficácia do seu contrato de fornecimento de energia elétrica, celebrado com a LAIT, pelo menos até a conclusão da ANASSE de impacto regulatório a ser realizado para subsidiar a eventual revisão da Resolução 414. Em 23 de maio de 2013, por meio do despacho 1645 de 2013, decidi não conhecer do pedido de reconsideração interposto por se encontrar exaurido a esfera administrativa. Em 5 de junho de 2013, a Supervia interpôs o agravo do despacho 1645 de 2013. É o relatório. A sustentação geral será feita pelo Dr. Gustavo Assis de Oliveira, representante da Supervia. Sr. Diretor-Geral, na pessoa de quem cumprimenta os demais diretores, compõe o quórum para julgamento. Sr. Procurador-Geral, Sr. Secretário-Geral, Sras. e Srs. Como bem colocado pelo eminente relator, o presente recurso se refere ao despacho que não admitiu um pedido de reconsideração interposto pela Supervia em face do item 2 do despacho 1174 desta diretoria. A exata compreensão da controvérsia demanda uma regressão histórica para a delimitação do tema. Como é do conhecimento dessa diretoria, porque já é objeto da primeira deliberação, a Supervia, há 75 anos, é atendida pela Light em 5 subestações por meio de um contrato agregado de demanda coincidente. Ou seja, um contrato para fornecimento e atendimento das 5 subestações. Essa forma de contratação consolidada ao longo do tempo permite maior eficiência energética, evitando tarifação por ultrapassagem de demanda, permite melhores condições operativas de remanejamento da carga dentro da infraestrutura da Supervia, garantindo eficiência energética, segurança operativa para o sistema de transporte coletivo. E essa é a realidade que perdurou durante 75 anos. Com a superveniência da Resolução 414, instaurou-se, no âmbito da ANEL, uma discussão relativa à amplitude do dispositivo e da necessidade de segregação dessa contratação por subestação a partir da redação colocada na Resolução 414. Essa diretoria decidiu, no despacho de 1174, que a Resolução 414 não permitia uma interpretação tal que autorizasse a segregação dos contratos, mas deliberou e discutiu expressamente que a Resolução 414 parecia ser inadequada para o caso em discussão. E, exatamente em função disso, deliberou e determinou que fosse realizada uma análise de impacto regulatório pelas áreas técnicas para fim de subsidiar a eventual revisão da Resolução 414 para contemplar essa situação específica. E é exatamente contra esse dispositivo, contra este item do despacho que determinou a instalação da análise de impacto regulatório que a supervia interpôs o pedido de reconsideração e o fez, basicamente, por três ordens de fundamento. O primeiro deles é o fato de que a própria diretoria da ANEL, quando do julgamento e quando da prolação do despacho de 1174, consignou que os objetivos da Resolução 414 pareciam não alcançar a situação da supervia, inclusive o diretor Julião, nos debates que foram estabelecidos, chegou a mencionar a possibilidade de se deferir uma medida cautelar para sobrestar a determinação de alteração da forma de contratação até que se concluísse a análise de impacto regulatório, porque isso teria impacto na tarifa que seria cobrada dos usuários do serviço de transporte coletivo. Então, na percepção do agente, esse tema ainda merecia um exaurimento por parte da diretoria e um amadurecimento no sentido de se evitar oscilações nas posições jurídicas contratuais na empresa até que se ultimasse a análise de impacto regulatório. Então, esse é o primeiro fundamento de natureza cautelar e até mesmo de prevenção de eventuais discussões. A segunda delas era o item 2 do despacho, que determinou a instauração da análise de impacto regulatório, não constou da decisão de primeira instância recorrida, ou seja, foi um tema tratado e decidido em primeira e única instância pela diretoria da ANEL. Então, especificamente em relação a esse ponto, seria, sim, cabível pedir o de reconsideração, porque o recurso se restringia apenas à extensão e os efeitos da instauração da análise de impacto regulatório, de modo a evitar que se efetuasse uma cobrança ou alteração de uma forma de contratação, que, como veremos, terá um custo adicional, que, obviamente, repassado aos consumidores usuários do serviço de transporte coletivo, até que a ANEL se debruçasse e analisasse o efeito prático da resolução 414 para esse caso. Inclusive, na própria reunião de diretoria, se cogitou dos efeitos negativos que poderiam surtir para os consumidores atendidos pela supervia. Então, este era o segundo argumento de que se tratava de um tema novo e que poderia, sim, ser objeto de pedido de reconsideração, porque decidido em única instância, em primeira instância, pela diretoria, especificamente, a determinação para a análise de impacto regulatório. E, por fim, porque, ainda na esteira da jurisprudência da diretoria da ANEL, o pedido poderia ser conhecido como exercício de direito de petição ou como uma medida cautelar autônoma, exatamente para se deferir à suspensão dessa determinação de contratação segregada imediatamente, até a conclusão da análise de impacto regulatório, que a própria agência havia fixado um prazo de 60 dias para ser realizado. Então, com base nessas três premissas fáticas, técnicas e jurídicas, supervia, interpôs o pedido de reconsideração, apenas com o objetivo de sobrestar a determinação de segregação dos contratos imediatamente, até a conclusão da análise de impacto regulatório. E o que está por trás dessa necessidade de suspensão dos contratos, ou da alteração da forma de contratação, é exatamente o que foi vislumbrado pela diretoria por ocasião da prolação do despacho 1174. Ou seja, a racionalidade econômica da contratação agregada da demanda coincidente permite eficiência energética, eficiência econômica e segurança operativa para a concessionária. A partir do momento em que se determinar a segregação desses contratos, a supervia já simulou e já realizou a análise dessa decisão, do impacto dessa decisão, ter seria um aumento da ordem de 6 milhões de reais por mês dos valores que seriam faturados pela Light apenas pelo fato de se fazer a segregação dos contratos. Obviamente, esse valor da ordem de 6 milhões de reais será repassado ao consumidor ou usuário do serviço de transporte coletivo. Se naquele momento já se recomendava uma maior cautela na transposição desse regime jurídico de segregação dos contratos para evitar um impacto negativo de aumento da tarifa para os consumidores atendidos pela supervia, quem dirá no momento atual, em que a mídia mostra a cada momento movimentos sociais a pleito pedindo, questionando tarifas de transporte público por um aumento de 20 centavos. Então, com muito mais razão, se justifica uma cautela da ANEL ou uma cautela do poder regulador de não implementar imediatamente a forma de segregação ou a forma de contratação segregada até a conclusão da ANAL de impacto regulatório, cujo impacto, cuja análise já foi vislumbrada pela diretoria, seria exatamente no sentido de permitir a contratação da demanda coincidente para evitar um custo econômico a ser repassado para o consumidor. Então, na verdade, o pleito da supervia é exatamente esse, de se admitir o pedido de reconsideração no particular aspecto em que se determinou a instalação de impacto regulatório de modo a sobrestar a determinação para a segregação dos contratos, evitando o impacto para os consumidores até que a ANEL analise e se debruce definitivamente sobre a possibilidade, sobre a necessidade ou não de adequação da resolução 414. Então, a determinação para segregação automática imediata dos contratos na percepção da supervia não é necessária nesse momento porque já é um modelo de contratação utilizado há mais de 75 anos, não é adequada porque imputa um ônus ao consumidor final atendido pela supervia e não é proporcional também em sentido estrito, ou seja, não há fundamento jurídico que legitime ou que torne razoável se impõe essa determinação de forma automática e imediata enquanto a ANEL está analisando debruçada sobre o tema para justamente permitir a forma de contratação que vem sendo realizada, ou seja, vai se impor uma alteração de situação jurídica contratual em prejuízo de segurança jurídica, em prejuízo de segurança regulatória para, ao cabo da resolução, ao cabo da análise de impacto regulatório, se concluir que deveria ser mantida a situação que já existe há 75 anos. Então, na percepção do agente não seria razoável nem racional que se impusesse essa medida exatamente nesse momento em que a ANEL ainda se debruça sobre o tema. Então, com base nessas considerações é que a Supervia entende sim ser possível tanto a admissão do pedido de reconsideração porque era um tópico novo e não abordado no recurso originalmente decidido pela agência e pelo fato de que a repercussão disso será o repasse aos consumidores finais do custo estimado em 6 milhões por mês pela simples racionalidade econômica da mudança de contratação sem que haja uma justificativa técnica, econômica ou jurídica para se impor essa forma de contratação de modo imediato. Então, com essas breves considerações e reforçando os documentos que já foram juntados aos autos a Supervia requer o provimento do agravo para a admissão do pedido de reconsideração e deferimento de efeito suspensivo para fim de sobrestar a determinação de segregação dos contratos simplesmente até o término da análise de impacto regulatório a ser realizada por essa agência. Muito obrigado. Procuradoria. A discussão quanto a essa segregação de contratos essencialmente é uma discussão de alocação de custos e a decisão em relação a quais consumidores vão ser alocados a esses custos se os consumidores de energia elétrica ou os usuários do serviço de transporte esse foi um debate travado por ocasião da resolução 414 e a decisão que foi tomada ali fruto da audiência pública era no sentido de estabelecer essa segregação então os valores os bens jurídicos eles foram considerados naquele momento então não se trata aqui de aplicação imediata dado que essa resolução é de 2010 mas sim de dar efetividade a um comando que que está lá na resolução de fato os argumentos são são muito importantes tanto que isso suscitou um debate e sensibilizou a diretoria mas o fato hoje que tem-se uma disposição normativa colocada na resolução 414 e aí quando a gente vai aqui para o caso concreto o que se percebe é que esse pleito foi examinado pela SMA e depois em segunda instância administrativa deliberado pela diretoria então essencialmente esse é um caso de esgotamento da via administrativa o que seria possível não um pedido de reconsideração já que essa decisão já é em esfera recursal mas um pedido autônomo de direito de petição exigiria que houvesse um fato novo só que a circunstância de abrir o AIR em 60 dias não é um fato novo é a decorrência da decisão não foi um fundamento para a negativa do pleito o fundamento para a negativa do pleito foi a lege lata a lei estabelecida na resolução 414 a percepção de que isso é um fato importante e que eventualmente merece uma discussão é que deu em sejo a recomendação de abrir o AIR não pode ser tido portanto como um fundamento da decisão ou um fato novo e ele só demonstra que para se convergir a essa posição colocada pela supervia a decisão não seria uma medida cautelar já que seria uma medida cautelar para afastar a aplicação da própria norma e sim a partir da análise de impacto regulatório colocar a matéria em audiência pública e eventualmente promovesse uma alteração da resolução normativa então seria esse o caminho então na opinião da procuradoria a abertura da audiência pública da determinação de AIR não pode ser entendido como fato novo a ensejar ou um pedido de reconsideração ou um pedido de invalidação o que na verdade não afasta o fato de que os argumentos são contundentes mas o caminho para se convergir com esses argumentos é uma conclusão desse trabalho de análise de impacto regulatório e eventual abertura de audiência pública por isso a procuradoria opina pela manutenção da decisão recorrida o dispositivo do voto condutor que analisou o recurso da supervia é composto de dois itens transcritos a seguir isso do voto que foi acompanhado pelos diretores então decidiu lá conhecer e negar provavelmente o recurso administrativo interposto pela supervia em face do despacho 2886-2012 emitido pela SMA referente a contratação e ao faturamento de unidade consumidor de classe serviço público subclasse tração elétrica e no outro tópico determinar a SRD e a SRC sob a coordenação da última que apresentem até 60 dias análise de impacto regulatório para subsidiar eventual revisão da resolução normativa 414 de 9 de setembro de 2010 no sentido de possibilitar a contratação por demanda coincidente nesses termos o despacho 1174 contra o qual supervia interpôs o pedido de reconsideração contém a decisão de conhecer e negar provavelmente o recurso administrativo interposto pela supervia em face do despacho 2886 em seu pedido de reconsideração a supervia esclarece mas que esse trata exclusivamente do item 2 da deliberação da diretoria consagrada no despacho 1174 de 2013 mais precisamente na necessidade da manutenção da atual forma de contratação integrada até a conclusão da análise do impacto regulatório tema esse que teria sido decidido originalmente em primeira instância pela diretoria assim a supervia conclui que o óbice a interposição de novo recurso se aplica somente ao item 1 da deliberação na medida em que havia sido apreciado no despacho da área técnica o que o item 2 é passível de pedido de reconsideração a empresa solicita ainda que caso assim não entenda a diretoria que a sua manifestação seja conhecida como exercício de seu direito de petição inicialmente é importante destacar que o item 2 do dispositivo do voto trata de determinação interna da diretoria para as áreas técnicas que evidentemente aqui nem precisaria estar na decisão poderia ser uma solicitação autônoma da diretoria dessa forma não é parte integrante da decisão constante do despacho 1174 assim a interposição de pedido de reconsideração infasta desse despacho não tem o condão de alcançar tal determinação da diretoria para que seja realizada a nossa o impacto regulatório sobre a eventual alteração da resolução 414 então aqui só frisando diferente do que foi definido na sustentação oral essa segunda determinação não faz parte do despacho porque isso não é uma decisão que interessa ao agente isso é uma orientação interna ela faz parte tão somente da decisão que é uma orientação interna para as áreas técnicas o que de fato busca supervir nesse momento é a revisão da decisão emanada por meio do despacho 1174 até que seja realizada mencionada a análise do impacto regulatório entretanto por ter se esgotado a esfera administrativa não cabe mais a discussão sobre o mérito dessa decisão a alegação de que o item 2 do dispositivo se trata de fato novo que poderia alterar a análise realizada não procede uma vez que ele foi considerado no âmbito da discussão esse item particular essa sugestão surgiu no âmbito da discussão isso foi exaustivamente discutido e a decisão também contemplou essa dimensão que ele agora alega uma vez que tal que ele foi considerado no âmbito da discussão que resultou no despacho 1174 de 2013 além disso uma eventual revisão da resolução 414 terá efeitos apenas a partir de sua publicação porque é um regulamento hoje válido passou por audiência pública evidentemente ele está em pleno vigor então do exposto do que consta do processo voto por conhecer e negar por aumento ou agravo interposto pela supervia em faça do despacho 1645 de 2013 por meio do qual se resolveu não conhecer por ser exaurida a esfera administrativa do período de reconsideração do pedido de reconsideração interposto em faça do despacho 1174 de 2013 é um voto em discussão no caso é conhecer mesmo meu achei que você tinha exaurido a esfera administrativa não é porque o agravo o agravo cabe conhecer já é um agravo de uma decisão monocrática em votação acompanha o relator também acompanha o relator então a diretoria decidiu por conhecer e negar provavelmente o agravo interposto pela supervia em faça do despacho 1645 de 2013 por meio do qual resolveu não conhecer por se encontrar exaurida a esfera administrativa do pedido de reconsideração interposto em faça do despacho 174 de 2013 próximo item do apetor do apetor Obrigado.